E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de testes de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E aproveitando que tá rolando o evento sazonal dando um Ford Mustang S5, eu resolvi atualizar a minha configuração de tonagem e compartilhar pra você. A minha configuração de tonagem, eu coloquei o aerofólio traseiro do Forza, só que eu diminui toda a pressão aerodinâmica, mas antes eu vou testar ela no lobby público e vou ver se eu tenho que colocar mais ou deixar ela sem aerodinâmica atrás. Esse carro não tem velocidade final, mas ele consegue se dar bem na maioria das corridas de velocidade de circuito do Forza Horizon. Lembrando que minha configuração de tonagem já está compartilhada, se você não sabe a minha gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você olhar depois. E se você apoia essa série, é importante que você deixe um like aí e não se esqueça de deixar um comentário no final desse vídeo. Vamos testar a nossa configuração em uma corrida de velocidade na chuva. Esse carro aqui acredita que ele está com pneu de rally, então ele vai ter um desempenho bom nessas condições. Lembrando que o aerofólio dele eu coloquei em zero, pra mim ver se ele consegue ainda manter a aderência dele, que é boa. É um carro muito bom de aderência, principalmente nessa superfície molhada. Só que eu coloquei o turbo super compressor nele, aquela última opção, acho que é o super compressor, é um pequenininho. Mesmo assim ele não conseguiu atingir uma velocidade muito alta. Mas assim, se a gente observar um pouco a característica da maioria dos circuitos daqui do Horizon, a gente vai perceber que é muito raro na classe S1 você precisar de um carro que tenha que atingir 350, a não ser que você corra em Colossos. Lá sim, é o único circuito da classe S1 que você precisa de um carro que tenha bastante velocidade final. Olha só, errei essa curva aqui. Vou ter que dar uma olhadinha nessa aerodinâmica dele. Depois eu vou testar um pouco mais de pressão pra mim ver se fica melhor. Eu nem olhei os carros que a galera tá usando aqui, mas com certeza o pessoal deve estar usando carros diferentes. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes do evento sazonal porque eu já tinha pego esse carro antes. E é bom o pessoal ficar esperto porque tinha muita gente perguntando, toda semana perguntando, cadê esse carro que não aparece no evento sazonal. Então é melhor você, se você não sabe, ele já tá liberado no evento sazonal. Tem um monte de gente que já tá testando as outras configurações de tonagem dele. Eu atualizei essa minha antes, eu não tava usando o turbo. Aí eu resolvi usar o compressor. O turbo compressor, o bom dele, que ele já tem força em baixa rotação. De segunda marcha, com rotação lá embaixo, ele tem força pra subir. Agora o turbo, ele só tem força em velocidade final. Quando ele tá em baixa rotação, ele é bem fraquinho. É por isso que carro turbo, é bom você deixar a aceleração bem alta. E carros que tem compressor, um motor mais forte, você pode deixar as escalas de marcha mais pra velocidade. Eu tenho que colher essa aderência desse carro, hein. Mais uma corrida de velocidade pra gente testar o nosso Ford Mustang S5 do evento sazonal. Fica ligado, hein. Vou largar aqui no intermediário. Bom que dá pra gente ver o nível de competitividade. Tem uma McLaren aqui com aerofólio. O pessoal, é... Nossa, ontem eu tava jogando... Ou é minha internet ou é a do cara que tá ruim. Mas parece que eu vi o carro do cara falhando ali. Ontem eu tava jogando e conversando com os meninos aqui no Horizon. Rapaz, é muita gente que sabe fazer configuração de tonagem, de pegar a configuração de tonagem. Eu até tô pensando em fazer um vídeo de como que você faz para copiar. Por exemplo, você... Como que você faz para saber quais peças que eu tô usando nesse carro aqui. Eu acho que muita gente não deve saber, né. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo. Vou começar uma série de vídeos para iniciantes. Olha, eu acho que é a minha internet que tá dando isso, hein. Ainda bem que quando a internet fica ruim, a gente fica fantasma. E não atrapalha o cara. Pelo menos nisso o jogo acertou. Eu tô querendo fazer uma série de vídeos para até sair um pouco desse modo online. Até eles consertarem. Fazer uma série de vídeos começando como que você faz para descobrir. As peças que eu tô usando no carro. Sem eu falar para você. Talvez o pessoal já sabe disso, né. Eu vou dar uma olhada, ver o que é relevante e tal. Aí depois eu quero fazer uma dica de cada classe de carro, né. Cada classe de carro tem o seu perfil de tunagem. Olha a aderência do carro. Vou ter que... Eu vou aumentar a aderência dele. Na próxima corrida nós testamos ele com a aderência alta. Corrida de circuito, pista molhada. Eu já aumentei o aero dele. Ele tá com a aerodinâmica bem alta. Tem Ford GT 2005 aqui. Tem Porsche 911. Tem altos carros aqui que dá para a gente competir. E a galerinha que tá aqui faz parte de clubes, né. De equipes. Então dá para a gente testar a nossa configuração. Olha só. O Ford GT já deu aquele pulo que ele sempre dá, né. Um carro muito bom. Aumentei mais a aerodinâmica traseira do carro. Já dá para perceber que ele tá mais grudado. Aquele mergulho que eu dei ali já mostra tudo. Por vinha mais fechadinha. Então o carro tá bom mesmo. Lembrando que é importante que você deixe um like. E dá um pausinho no vídeo. Deixa aquele like. Não se esqueça. O comentário também é muito importante. Porque eu quero trazer uma série de dicas de configuração de tunagem. Até dicas de pilotagem também. Tudo que eu vejo que for necessário para ajudar a galerinha do Horizon. Porque eu percebi que o Horizon é mais injusto do que o Fosno Motorsport. Isso aí é comprovado. E assim. Não. Se eu for fazer um vídeo de comparação. Nossa senhora. A galera fica doida. Porque o Fosno Motorsport. Você que tá começando agora. Eu já fiz uma série de vídeos de como você baixa as melhores configurações do Fosno Motorsport. De qualquer classe. Lá no Fosno Motorsport. Você pode pegar os carros de lobby público. E você já tem as melhores configurações de tunagem. Você já tem tudo. Aqui no Horizon eu vejo que... Olha só o tanto que o meu carro abriu dos outros jogadores no mapa. A distância que o meu carro abriu. Isso aqui é a diferença maior mesmo. Na minha opinião é a configuração de tunagem. Eu tava conversando com o FRF Code. Que é um cara que anda demais aqui. O pessoal conhece ele das lives. Ele fala que ele tem rivais que ele faz. Que os gringos metem 6 segundos de diferença. Se eu coloco 6 segundos de diferença. Lá no Fosno Motorsport não tem... Se você olhar o ranking mundial. Do primeiro lugar até o... Do top 1 do mundo. Até o top 160. A diferença é de no máximo 3 segundos. Aí você vem aqui no Horizon. Do top 1 pro top 2. É 6 segundos de diferença. É a configuração de tunagem que faz muita diferença. O pessoal não compartilha. Então eu não sei de muita coisa. Mas o que eu sei. Eu vou fazer uma série. E vou compartilhar pra galera. Pra facilitar mais. Beleza? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.